Filhotes! Todos os filhotes! Aqui é o Hyder! Uma grande tempestade causou problema... Pular! Navegue pela Baía da Aventura para ver onde precisamos dar uma patinha! Pular! A montanha do Jake! O trem! Escolha a selva! Centro da cidade! Centro da cidade! Escolha um... Cheando ou nevando, eu já estou chegando! Uma grande nevasca atingiu o centro da cidade, deixando as ruas difíceis de se dirigir. Agora o carro da prefeita está preso em um banco de neve! Precisamos puxar o carro da prefeita Godway para fora desse banco de neve! Nenhum trabalho é tão grande! Nenhum filhote é tão pequeno! Veja como ajudar a patrulha canina na corrida do resgate! Chase, uma ajudinha, por favor! Toque no Chase para que ele dê uma patinha! Deixa comigo, Everest! Uma tonelada de obrigada, Chase! Ah, isso! Mega biscoito! Puxa! Uou! 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 Olha como eu vou! Yahoo! Mas que sendo bonito! Obrigada, Rubble! Puxa! Uou! Chase, uma ajudinha, por favor! Deixa comigo, Everest! Uma tonelada de obrigada, Chase! Isso aí! Mega biscoito! Yahoo! Yahoo! Uhul! Uou! Uou! Olha como eu vou! Chegando, olhando, eu já estou chegando! Olha como eu vou! Ah, isso! Mega biscoito! Cuidado! Olha como eu vou! Olha como eu vou! Chase, uma ajudinha, por favor! Toque no Chase para que ele dê uma patinha! Isso! Mega biscoito! Eu nasci pra deslizar! Até a próxima! Wow! Hooran! Há! Quase! Puxa! Puxa! Yes! Puxa! 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 Cuidado! Esse carro está mesmo preso! Aguente firme, prefeita Goodway! Que bom que nós temos o equipamento certo! Arraste o guincho do meu carro da polícia até o para-choque do carro para começarmos a puxá-lo! Arraste o guincho até o carro!